Você quer aprender a fazer esse lindo carrossel de feltro, fácil, fácil, lindo para você dar como lembrancinha, topo de bolo? Se inscreva no meu canal e vamos lá, passo a passo, hein? Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso carrossel. O que vamos precisar? Fita crepe, cola de silicone, cola quente, papel paraná, que é aquele papel que vocês compram na papelaria. Os moldes, agora eu peguei os moldes só da parte de cima do carrossel, que é o primeiro que a gente vai fazer. Esses moldes eu peguei no Google, quem quiser, me peça, mande seu contato que eu passo o molde. Feltro para a barraquinha, para a parte de cima, para o teto, azul e rosa e tesoura, né? Caneta, então é isso aí. O que eu faço? Primeiro eu vou pegar um pedaço aqui da fita, eu já vou destacar ela. Ó, despejo um pedaço, vou deixá-la aqui. Pega, como eu já deixei cortado, para o vídeo não ficar muito grande, a gente corta sete desse molde aqui, com papel paraná. Ó. Então eu vou pegar dois, dois desse, vou pegar a cola de silicone e vou passar aqui na beiradinha aqui. Vou passar. O mais difícil é fazer esse teto do carrossel, as outras partes são mais fáceis. Aí eu vou pegar a fita que a gente destacou e vou passar, vou colocar aqui na beiradinha também. Ó, vira. Vou deixar aqui para cima. E vamos emendar com outra. Certo? Ó. Vamos segurar um pouquinho. Vou passar o dedo assim, para tirar o excesso de cola. Certo? Agora pega o que restou aqui, ó, o excesso, e vamos passar aí para frente. E aqui na beiradinha aqui do mesmo tipo, ó. Certo? E fica assim. Porque se você colocar na fita, a gente pode virar ela assim. Tá vendo? Ó. Vamos firmar ela mais aqui. Tem que ser uma fita bem boa. Porque tem umas que são fraquinhas. Aí vai ficar assim. Aí agora a cola, por causa da fita, a cola vai colar melhor. Se você não colocar a fita, você não consegue virar ele. Eu tentei de todas as formas. Assim eu achei o jeito mais fácil. Agora, vamos fazer com todas as partes. Desse jeito. As sete partes, eu já deixei uma aqui agilizada. Para o vídeo não ficar muito grande. Vou pegar um pedaço de fita. Vamos passar no próximo. Ó. Pegar a cola, vamos passar aqui na beiradinha. Essa cola de silicone aqui é ótima. A cola quente, eu não gostei para fazer essa parte aqui. Porque ela seca muito rápido. E solta. No papel paraná, ela meio que solta. Vamos virar. Essa parte é o que eu quero fazer todinha com vocês. Porque essa parte aqui é mais difícil. Do carrossel. Vai ficando assim. Vamos pegar o outro. Vamos pegar a fita primeiro. Deixando aqui. Vamos pegar o outro. Primeiro vamos pôr a fita. Vamos colocar a fita aqui. Nesse que já estamos montando. Agora pegamos outra. Outra parte. São sete partes. Vamos passar a cola. E vamos colar. Agora vamos voltar o excesso aqui da fita crepe. Isso aqui é a fita crepe, gente. Fita branca. Certinho. Falta mais dois. Vamos pegar a fita. Reservar ela. Passar a cola. Perdão, esbarrei no telefone. Vamos pegar a fita primeiro. E vamos passar ela aqui por trás. Vamos pegar essa parte que a gente já passou a cola. E vamos colocar. E assim a gente vai fazer em todos. Rertinho. Falta só mais um. Olha como está ficando. Aí todos vão dobrar. Está vendo? Ó. Falta só mais um. Então vamos fazer a última. Pegando a fita. Passa. Passa. Ó, gente. Vocês passam a fita por trás aqui. E cola ela na peradinha. Está vendo? E agora tem que ser duas, né? Que é a última. Dos dois lados. Assim é o jeito mais fácil que eu encontrei. Sem a fita, não consegui fazer. Tem que ter a fita. Só para segurar. Agora vamos passar a cola. Agora são dos dois lados. E vira o excesso. Vocês estão dando pra ver direitinho como está sendo feito. Estão fazendo bem devagarzinho. Estão fazendo bem devagarzinho. Porque, ó. Estou colando até o forro. Porque essa parte aqui do telhado, ela é mais complicada mesmo. Ó. Aí no final a gente junta as duas últimas. Eu já até passei a cola. Ó. Não sei se vocês estão dando pra ver. Ó. Junta as duas. E põe a fita. E vira o excesso. Viu? Agora vamos passar a mão assim pra reforçar a fita. Que a gente colocou. Pra ela pregar melhor. Virar essa aqui. Ó. Nosso telhadinho aqui já está pronto. Enquanto a gente vai fazendo as outras partes. Ele vai secando. Viu? Não é difícil. Essa é a parte que eu acho mais difícil. Então vocês viram que não é tão difícil assim. Então o resto está tranquilo. Ó. Aí vamos reservar ela. Pra deixar secar. O que é que vamos fazer agora? Você vai cortar uma tira do papel paraná mais ou menos de uns cinquenta e cinco centímetros. Por aí. Ó. Essa aqui é mais larguinha. Tá vendo? Vocês vão cortar. Vocês veem aí a largura que vocês acham que fica bom. Essa aqui deu mais ou menos uns... Que uns dez. Máximo uns quinze. Aqui. Eu não medi. Mas aí vocês façam o tamanho que vocês acharem que fica bom. A largura. É pra colocar no telhado. Vamos pegar o feltro rosa. Ou a cor que você preferir. Se você for mudar a cor. E cortar duas vezes mais largo do que esse. Entenderam? Ó. Vamos colocar ele por cima aqui. Bem no meizinho. Vamos pegar a cola quente. E vamos passar. Minha cola quente desligou. Sozinha. Ali a tomada. Então vamos usar o silicone mesmo. Até arrumar a minha cola quente ali. Porque o silicone demora mais a secar um pouquinho. Vamos passar. E agora vamos virar. Ó. É só pra colar. Pra fazer... Pra tampar esse papel paraná. Vamos virar. E aqui vamos ter que segurar um pouquinho. Porque essa cola. Ela não seca rápido igual a cola quente, né? Vamos passar na mão assim pra vir colando. Ela não cola rápido igual a cola quente, mas... Ó o jeito vai ficando, ó. Ela não cola rápido igual a cola quente, mas em compensação o acabamento dela é bem melhor. Cola quente... A gente acaba que faz muita lambreca. Se a gente não fizer com muita calma. Vamos pra ela colar. Ó. Ó. Agora vamos colar do outro lado. Passar a cola. Pra ficar melhor, você pode pegar e passar um pouquinho assim do lado de dentro também. Tá bom? Vamos virar o pano igual a gente fez o primeiro. Até colar. Pessoal, as que estão começando agora com o feltro, eu aconselho a usar mais essa cola. Ela demora mais um pouquinho, mas o acabamento dela fica melhor. Porque a cola quente, tem muita gente que tem muita dificuldade em usar a cola quente. Acaba que queima, faz lambreca. A cola quente, na hora que ela pega no feltro, ela fica branca, né? Essa aqui também fica. Só porque a gente sabe controlar mais usando ela. Tá quase acabando aqui de colar já. Só esse pedacinho aqui que eu vou fazer juntinho com vocês. Pra vocês entenderem bem como é feito. Olha. É só pra ficar... Aqui, essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente que é a que mais vai vir, né? O acabamento precisa ficar melhor, né? Ela tá vendo? Não vê sinal nenhum. A parte de trás vai ver os riscos, mas não tem problema. Que vai ficar escondida. Tá bom? Passar mais uma colinha aqui, uma moderadinha aqui. Essa cola aqui, você também encontra nas papelarias. Eu gosto de comprar esse vidro grande. Tá vendo? Porque ele rende mais. Esse aqui foi R$8,50. Depende de cidade. Aí ficou a tira assim. Tá vendo? O que que a gente vai fazer? A gente vai virar, ó. Ela assim. E vamos colar aqui. Entendeu? Então, vamos passar a cola na pontinha aqui. Passando a cola. E vamos colar. Ó. Em cima do outro. Vamos, como não é cola quente, né? Vamos ter que segurar um pouquinho. Arruma na câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha. Se fosse cola quente, já tinha colado. Mas como não é, demora um pouquinho. Então, aqui, ó. Já colado, vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Então, agora a gente vai reservar ele. No cantinho aqui pra fazer a outra parte. Agora, vamos pegar o molde, ó. Do teto. E vamos pegar o feltro azul. E vamos recortar. O que que eu faço? Eu coloco o feltro aqui por cima. Ó. Deixa eu ajeitar aqui o feltro, porque ele não tá no ruminho certo. Só um minuto. Vamos cortar ele duplo. Vamos colocar aqui por cima. Deixa eu ir mais um pouquinho pra cá. Pra você ver melhor. E vamos riscar. Eu pego a caneta comum mesmo. E vamos riscar. E vamos riscar. Aí vai ficar assim. Tá vendo? Agora vamos recortar. Vamos recortar ao redor. E aqui já recortei. Olha como ficou. O que que a gente vai fazer? A gente agora vai costurar, casear. O que que eu faço? Eu pego, ó. E viro o feltro. Pra ele não ficar desavesso. Tá vendo? Ficou assim. Agora vamos casear essa parte aqui. Pra ficar assim, um barraquinho, né? Vou pegar a agulha e a linha. Olha, deixei arrumadinho. E vamos começar a casear. A gente começa aqui, pela pontinha aqui. Ó. A gente entra com a agulha. Entra novamente, enfia novamente. Passa duas voltas. Pra dar o primeiro nozinho. Certo? E agora vamos casear. Enfia a agulha. E passa só uma voltinha. Enfia a agulha. E passa uma voltinha. Isso a gente vai fazer nele todo. Eu vou casear aqui. E agora mesmo eu volto pra mostrar como ficou. E voltando aqui, olha como ficou. Já caseei todinho. Se você tiver máquina de costura, o resultado fica melhor ainda. Mas eu tenho, mas eu já preferi casear. O que é que vamos fazer? Vamos pegar ele e vamos virar. Ó. Viramos. Ficou assim. Esse é o, a capa do, do teto, né? Do carrossel. Eu fiz com uma linha mais escura, só pra vocês verem. Mas faz com uma linha da cor do feltro. Azul claro. Vamos pegar aqui então o nosso teto. Que a gente fez no papel paraná. Ó. Aqui. E a gente vai pôr por cima. Ó. Aí vocês tentem encaixar o máximo que der. Fica, tem lugar que não bate. E o que é que eu fiz? Com os lugares que não quis bater certo. Eu peguei e cortei depois. Porque teve lugares que não quis bater certinho. O que é que eu faço? Eu pego a cola. Ó. A cola. E passo cola nele inteirinho. Fora a fora. Aqui, ó. E vou passar a cola assim. Nele. Todinho assim. As peradas. Nele todo. Vou virando. Ó. Fazendo isso. Acabei de passar. Eu pego aqui o nosso forro do teto. E vou colocar. Vamos tentar colocar o mais certo que der. Depois de colocado, a gente vai puxando. Tá vendo que aqui ficou muito a beirada? Pega aqui e puxa. E vou ajeitando ele. Começou a soltar aqui, mas não tem problema. Tá vendo aqui? Ficou essa beirada. Não vai encaixar, não. O molde não bateu muito certo. Mas não tem problema. Feito isso. Ó. Vamos passar a mão pra cola. Grudar bem. E agora? O que é que vamos fazer? Com essas beiradinhas. Eu vou cortar. Ó. Aqui ficou uma beiradinha. Tá vendo? Então eu vou cortar. Se eu pegar a tesoura aí e cortar. Tá vendo pra vocês verem bem? Mas aqui é fácil. É só cortar essa beiradinha aqui. E cortei. Ó. Deu? Isso vocês vão fazer em todos os lugares que ficou uma beiradinha. E aí vocês vão ajeitando aqui. Ficou faltando cola. Então vamos passar no tecido. No feltro. Aqui é um tecido. Ó. Vamos fazer isso com todos. Pra ficar melhor pra trabalhar. Como eu disse. Essa parte aqui. É a mais demorada. Tirando os cavalinhos. Porque como os cavalinhos são muito pequenininhos. Acaba que eles também é enjoadinho. Né? De costurar. Mas não é difícil. Vamos cortar. Eu vou tirar todos esses excessos. E volto pra mostrar pra vocês. Tirando o meu último excesso aqui. Foi esse. Vamos recortar. É assim que eu faço. Apenas recorte. Dando pra vocês verem bem. Apenas faço isso. Tiro esse excesso aqui. É um meio enjoadinho. Mas dá pra tirar tranquilo. Aí já tirei de todos. Olha como ficou. Aqui ficou um pouquinho. Mas não tem problema. A gente vai ficar bem pouquinho assim. Como vocês estão vendo. Você não tem problema. Que depois tampa. Olha como ficou. Bom? Ficou assim o nosso telhado. Certinho. Telhado então. O nosso carrossel já tá quase pronto. Ó. O que que eu faço agora? Porque tem essa parte aqui de dentro. A gente precisa tampá-la também. Né? Senão vai ficar um acabamento feio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o feltro. Novamente. O azul. E vou recortar de novo. Vou fazer outra. Outro. Outro desse. Duplo também. Ó. Vamos recortar. Então, voltando aqui, ó. Já risquei. Já recortei. O que que a gente faz? A gente separa os dois. Ó. Pega o telhado. Vira ele. E vamos colocar aqui dentro. Nem precisa costurar. Só colocar certinho. Um com o outro. Ó. Vendo? Primeiro, né? Passar cola. Já tava mostrando. Vamos passar cola nele todo. Aqui também eu prefiro a cola de silicone. Porque a cola quente no papel paraná, ela seca muito, muito rápido mesmo. Então, eu prefiro essa aqui. Feito isso, ó. Vamos pegar o feltro. E vamos pular dentro. Certinho. Um com o outro. Para nos ajudar, vamos pegar a tesoura. Vamos sujarmos todinho de cola. Borrar tudo. E vamos ajeitando aqui. Vira aqui para a gente ver do outro lado. Depois a gente vai cortar o excesso também. Tá bom? O importante é ficar retinho aqui. Agora vamos fazer do outro lado. Vamos passar cola. Aqui é só para acabamento, para não ficar feio. Mas nem precisa costurar, não. Porque esse aqui vai ficar por baixo. Vamos pegar outro. Vamos pôr aqui também. Vou pegar aqui a tesoura para nos ajudar. O que você preferir usar e o que você achar mais fácil. Ó. Vamos ajeitando aqui. Aqui. Aí eu já colei. Tá vendo? Como fica. Agora vamos cortar o excesso. Tá vendo? Tá vendo aqui sobra muito excesso. E vamos cortar. Eu vou cortar o excesso. Aí é só cortar de todinho. Ao redor inteiro. E volto para mostrar como ficou. Então aqui eu já recortei todo o excesso. Olha quanto ficou. Ficou assim. Por dentro. Tá vendo? Então o nosso telhado já está pronto. O que é que eu faço agora para ficar mais bonitinho? Eu pego e colo essas bolinhas aqui. Na pontinha dele. Mas antes disso vamos colar o... Esse círculo que a gente fez no nosso telhado. Primeiro a gente cola ele. Por cima assim. Com cola quente. Vou pegar a cola quente. E vou passar... Aqui na beiradinha. Bem rapidinho. Feito isso. A gente pega o telhado. E encaixa com bem cuidado por cima. Aqui ó. Aonde a gente emendou. Você vai pôr ele para dentro. Vamos passar mais uma colinha nele. E você põe ele para dentro. Para não ficar mostrando. Entendeu? Vamos ajeitando aqui. A cola quente ela cola muito rápido. Então aonde não tiver colado. Vamos passar cola novamente. Para colar. Essa parte aqui é muito enjoada de fazer. Tem que fazer com bastante cuidado. Para não ter perigo de borrar tudo. Devagarzinho aí. Vocês conseguem fazer. Para ficar bem bonitinho. Olha. Agora sim deu certo. Olha como ficou. Essa aqui né. A parte onde a gente emendou. Vai ficar para trás. E essa aqui vai ficar para a frente. Assim. E aqui as costuras para a lateral. Então essa aqui será a frente. Deixa eu arrumar aqui. Para vocês verem melhor. Olha assim. Entendeu? Aí agora a gente vai pregar então. As bolinhas. Isso aqui você também consegue em armarinho. Em casa onde vende tecido. Também loja de tecido. Vocês conseguem comprar. Eu não sei o nome. Mas vocês vão ver lá. Só perguntar que elas sabem o que é. Aí eu vou colar aqui na pontinha aqui. Olha. Vou colar assim. Eu pego a cola de silicone. A cola que a gente não serve para fazer isso. Porque ela seca muito rápido. E ela fica mostrando também. Vamos começar por trás. Aqui onde tem a emenda. Vou passar a cola. Não passe muita cola. Porque borra. Aí fica mostrando. Bom. Vamos pegar aqui então a pontinha. Aqui não precisa ter pressa. Porque essa cola aqui não seca rápido. Demais. Vamos ir colando assim na peradinha. Com bastante cuidado. Vamos passar a cola. Está vendo? Por isso que a gente corta aquele excesso. E é bom pregar isso aqui. Ou outra coisa. Outra coisa assim que vocês achar. Se vocês não encontrar essa aqui. Essas bolinhas. Vocês podem pôr outra coisa. Que vocês acham que fica legal. Mas é importante colocar. Para fazer o acabamento. Para não ficar mostrando aonde a gente cortou. E aí que a gente vai colando. Bem devagarzinho. Porque essa cola aqui não cola rápido. Mas ela é própria para fazer isso aqui. Porque ela não mancha. Igual a cola quente. Entendeu? Olha como vai ficando. Muito bonitinho, né? Vamos passar mais cola aqui. E vamos ir pregando. E isso você vai fazer em todo o redor. Entendeu? Eu vou fazer isso. E vou voltar para mostrar como ficou. Aqui eu já acabei de pregar. Olha como ficou. Nele inteirinho. Preguei nele todinho. Fica bem bonitinho esse acabamento. Ficou uma gracinha. Então a nossa parte do telhado. Já está pronta. O telhado já está prontinho. Agora falta só. Olha como ficou o nosso telhado. Está vendo? Agora vamos fazer a parte de baixo. Porque a parte do telhado. Ficou prontinho. Nosso telhadinho. Então eu vou mostrar de longe. Para vocês verem melhor. Olha como ficou. Bonitinho, né? Olha. Ao lado. Essa aqui então é a frente. Bem, fica vendo o acabamento aqui de baixo. Rosinha. Aquela tira que a gente fez. Olha como fica. Ó. Então agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então agora vamos fazer o cavalinho do nosso carrossel. Aí você vai imprimir os moldes que já vem incluído com o carrossel e recortar, passar para o feltro e recortar. Eu já fiz isso para o nosso vídeo não ficar muito grande. Então você vai recortar, vai recortar no feltro para a gente poder casear. Aqui. Eu já recortei o meu cavalinho. Agora vamos só casear ele. Eu fiz isso para o nosso vídeo não ficar muito grande. O que a gente faz? Você vem aqui. Eu gosto de começar por baixo. Você vai passar a agulha. E dá duas voltinhas para começar. Para ficar aqui ó. Bem firme. Vai passar novamente. E nisso a gente vai casear ele todinho. Vamos fazer. Você passa a agulha. E passa dentro da linha e aperta. Você passa a agulha. Passa dentro da linha e puxa. Nisso você vai fazer em todo o cavalinho. Tá bom? Vou fazendo o meu grame e o meu volto para mostrar. Então aqui eu já caseei todo o meu cavalinho. Ó como ficou. Todo o caseadinho. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou encher. Vou pegar o enchimento. E vou encher. Aos pouquinhos. Porque como o cavalinho é pequeno. Tem que colocar um pouquinho. Você abre. E vai colocando. Eu gosto de empurrar com o palito de churrasco. Porque ele é firme. E eu prefiro palito. Vai fazendo assim. Primeiro a gente vai encher a cabecinha. Focinho aqui. Fizendo assim você vai empurrando. Vai empurrando. Para ficar bem enchidinho. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Orelhinha. E olha. E olha. A orelhinha não precisa ficar tão enchida. Porque a gente vai colocar o cabelinho e vai tampar a orelhinha. Aqui eu estou acabando de fazer a cabecinha. Você tem que ir colocando aos poucos. Porque se colocar muito. Você não vai conseguir preencher os lugares pequenos. Tá bom? Aqui. Nossa cabecinha já está cheinha. Agora vamos começar no pescocinho e no corpinho. A 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 a. Amém. Gosto de colocar bastante pra ele ficar bem cheinho, pra ele ficar bem bonitinho. Feito isso, agora a gente vai fechar. Do mesmo jeito, empurra pra dentro pra não ficar aparecendo pra fora o enchimento. Pra terminar, eu vou ter que terminar agora porque a minha linha ficou pequena. Aí você passa novamente duas vezes, aperta e esconde a linha. E corta, certo? Depois eu vou fechar esse buraquinho que ficou aqui, que a minha linha ficou pequena. E agora a gente vai fazer o cabelinho dele. O que eu faço nesse cabelinho? Eu pego a caneta, eu pego a caneta e faço uns caracolzinhos aqui no cabelinho mesmo. Porque aqui no molde, você mesmo vai ver que tem, tá vendo? Então eu vou passar isso aqui pra cá. Tá vendo? Se você quiser seguir o modelo, oiano aqui, melhor ainda. Ó. Vou fazer esse aqui. Tenta fazer bem clarinho pra não ficar marcado depois. Não precisa ficar igualzinho. Faça como vocês acharem melhor. E aí, você vai fazer isso dos dois lados. E aí, você vai fazer isso dos dois lados. Porque o cavalinho, ele vai mostrar dos dois lados. Então você tem que fazer dos dois lados. Feito isso, eu vou pegar a linha amarela. Pode pegar um cadastro bem grande. Porque gasta muita linha aqui. Eu costumo dar dois nozinhos na pontinha. O que eu faço agora? Eu pego e vou passar por cima. Bem, tem que passar bem por cima. Bem certinho. Pra não ficar mostrando a caneta. Ó. Passo. Tá vendo? E vou seguindo. Tá pra vocês de pertinho. Aí, eu vou seguindo esse desenho que eu fiz no feltro. Vocês tentem passar o mais por cima que vocês conseguirem. E aí, vocês vão fazer em todos. Vou fazer e volto pra mostrar. Aqui, eu já passei. Olha como ficou. Tá vendo? Ficou assim. Aí, agora, a gente vai casear. O que a gente faz? Vamos começar aqui. E casear até aqui. Eu começo por aqui. E junto os dois, bem certinho. E eu faço assim. E eu faço assim. Pego aqui. Passo novamente. Eu dou as voltinhas, né? Pra começar. Pra ficar firme. Fica assim. Vamos casear. Vamos casear. Todinho. E ficou assim. E ficou assim. Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o cavalinho. Vou passar a cola aqui na cabecinha dele. Pra passar até aqui assim. No pescocinho. Dos dois lados. E eu pego esse cabelinho. E enfio ele aqui dentro. Bastante cuidado pra não fazer lambreca. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, ficou assim. Vocês podem colocar o enchimento aqui dentro. Uma fibra. Pra ele ficar mais fofinho. Tá bom? Ó. Mais fofinho. E ele ficou assim, nosso cavalinho. E agora, vamos fazer a perninha. Eu pego, risco no feltro, recorto. E casei. Vamos começar a casear. É, coloca a agulha. Olha. Enfia a agulha. Vou ver de mais perto. Olha. Passa novamente. Dá duas voltinhas. Ó, desculpa. Barrei na câmera. Dá duas voltinhas. E vamos fazer de novo. Passa a agulha. E agora, dá só uma voltinha. Só no início que dá duas pra o nozinho ficar mais forte. Vamos fazer de novo. Vamos caseando. Com muita calma pra vocês verem. Acabei de casear, larguei só a pontinha aqui, olha, para colocar o enchimento. Eu pego a fibra, faço uma bolinha pra ficar mais fácil de colocar. E coloco lá dentro. Vou pegar alguma coisa aqui pra me ajudar. Olha, vai colocando. A pessoa arruma uma coisa aqui mais fina pra ficar a perninha pequena. Então, tem que arrumar alguma coisa pra me ajudar aqui. É, eu vou pegar um palito. Ou, pega palito ou alguma coisa que você achar aí que é bom pra tá te ajudando. E, e, e vai colocando. Olha. Palito foi ideal aqui. Porque a perninha, ela é bem pequena. Então, o palito é mais fino. E eu vou colocando. Até ficar bem cheinho. Vamos colocando. Pra não ficar murcho. Eu gosto dela e das perninhas bem cheinhas também. Vou colocar mais um pouco. Eu acho que vai dar. Aqui já tá quase pronto. Enfia bem. Pra não ficar pra fora na hora de casear. Senão, fica feio. Agora, vamos casear. Pra acabar o nosso, nossa perninha aqui. Vamos fechar o buraquinho que ficou. Vamos caseando. Pra finalizar. Enfia a agulha. E dou duas voltinhas. Pra ficar bem firme. Agora, é só sumir a linha aqui. E cortar. Olha, ficou pronta a nossa perninha. E agora, a gente vai fazer a cauda. Pra fazer essa cauda, você corta. Risca no feltro. Corta. O amarelo. Eu vou colocar o amarelo, o azul e o rosa. Que é as cores mais bonitas que eu achei pra esse tema carrossel encantado. O que é que eu faço? Eu passo a cola nesse amarelo. Nesse mais grosso. E põe o outro por cima. Só no amarelo que a gente vai fazer isso. Pra ele ficar mais firminho, mais durinho. Nas outras cores, não precisa colocar duplo, não. É só um de cada lado. Agora, eu vou colar. Vou colar. Olha como é feito. Primeiro, eu ponho por cima pra ver a posição certinha. Qual que vem primeiro. Olha. Agora, eu vou passar a cola nesse rosinha. E depois de passar a cola, é só pregar. E depois de passar a cola, é só pregar. Agora, eu vou fazer o mesmo com o azul. Agora, vamos pregar. Agora, do mesmo jeito do outro lado. Porque esse cavalinho, dá pra ver dos dois lados. O rabinho tem. Vamos passar a cola. E colar. Agora, do mesmo jeito com o azul. Passei a cola do lado errado, gente. Falta de atenção, né? Tome cuidado pra isso. Se não acontecer com vocês. Aqui, eu já passei. Já arrumei. Passei a cola no lugar certo. E vamos colar. Aí, a cauda do nosso cavalinho já está pronta. E agora, nós vamos... Fazer... Colar as perninhas. Porque a parte de costura, essas coisas, já está tudo prontinho. Eu só coloquei as patinhas. Vocês cortem aí. Umas patinhas. E preguem. Isso aqui é asinha. Aí, eu cortei a asinha. Só preguei umas pérolas. Pra ficar um detalhe bonitinho. Não precisa costurar. Então, se você quiser costurar duas partes pra ficar mais grossinho, não tem problema. E aqui, eu vou pegar todas as partes agora. E vamos começar a colar. Primeiro, eu vou colar da frente. Esse tem que ser com cola quente. Pra colar mais rápido. Olha. Passa a cola. Segura. Vou pôr a cola quente. E colar. Com a cola quente, cola bem rápido, né? Vou ajeitando. Agora, vamos colar... A de trás. Depois de finalizar as da frente. Aperte bem. Até secar. Agora sim, vamos fazer de trás. Aí, eu faço ela meio viradinho pra cima. Quando se ele estivesse flutuando. Passar a cola. E colar e segurar. Vamos fazer com a outra também. Olha. No mesmo tamanho. Olha certinho. E segura. Vai ajeitando. Pra ficar legal. Vou abrir mais aqui, ó. Soltei porque tinha colado uma na outra. Vou passar cola de novo e colar. Não deixem colar uma na outra. As pernas tem que ficar mais abertinhas. Olha como vai ficando bonitinho o nosso cavalinho. Para até em pézinho. Se você quiser fazer uma lembrancinha só do cavalinho. Sem estar no pauzinho, dá também. Olha. Viu como ficou? Agora vamos colar a cauda dele. Fica muito charmoso. Olha. Se você quiser fazer uma aqui. Tantnite. Se você quiser. Fica muito closed. Tantulate. ά Obrigado. Agora eu vou pregar as asinhas. Olho mais ou menos onde vai ficar. Passo a cola. E pego. Esse eu não mostrei porque não tem segredo. É só recortar no feltro. E se você quiser colocar as pérolas, você coloque. Pra ficar bonitinho. Se não, não precisa. Eu colei a outra também. E ficou assim o nosso cavalinho. Agora eu pego esse pincel de CD para fazer o olhinho. O olhinho eu faço ele como se fosse um C pra baixo. Olhe. Bem pequenininho. E dou uns puxadinhos do lado. Ou em cima. E esse eu fiz. Vou fazer em cima. Vamos uns... Ó, de novo. Presto atenção. Faço um C pra baixo. E depois faço uns cílios. Tá vendo? Que bonitinho. Ficou muito lindo esse cavalinho. E são feitos... Com muita calma. Com muito cuidado. E a gente vai finalizando aqui o nosso cavalinho. Vamos colocar o nosso olhinho nesses outros aqui também. Desajado. Vou pegar o outro... O outro passo. E agora, a gente vai pegar o papel paraná de novo. Vai cortar um círculo. Você corta o círculo do mesmo tamanho que a gente cortou o do telhadinho. Você vai cortar uma tira fininha do papel paraná também. Aí você vai pegar o papel paraná. Vai cortar um círculo. É do tamanho que você... Eu cortei do mesmo tamanho daqui, ó. Eu peguei ele. Tá vendo o tamanho do círculo aqui do nosso teto? Esse círculo aqui. Eu peguei o mesmo e cortei ele. Então, você vai cortar. Vai pegar e cortar o branco também. É do tamanho branco, ó. E agora, vamos colar ele. Tá bom? Vamos colar. Como tá acabando. Tá certinho aí. Do outro lado. Aqui, do lado de cá. Tá bom? Ó. O círculo já tá colado. Agora, vamos reservar ele aqui. A gente vai pegar esse aqui, ó. Que a gente mediu. Papel paraná. Ó. Grandão. Do mesmo... Do mesmo tamanho desse daqui. Tá? Aí você vai cortar uma fitinha. Se você tiver fita de cetim, pode ser. Aí eu cortei de feltro mesmo. Vamos passar cola aqui na beiradinha. Pra gente começar a enrolar. Ó. Ó. Aí aqui a gente vai enrolar. Pra não soltar, de vez em quando você pode colocar uma colinha. Se você tiver fita de cetim, pode ser a fita de cetim também. Tá bom? Aí a gente vai enrolar nele todinho. Até chegar aqui no final. Olha aqui. Eu já passei, ó. No meu todinho de feltro. Ó. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colar aqui. Vou mostrar bem pra você. Vou fazer isso aqui. Entendeu? O que eu faço? Eu vou passando cola quente aqui, ó. Passo. Tá bom? Segura um pouquinho para colar. Cola firma aqui. Eu vou passando. Ó. Ó. Bom, vou colar o fogo de vocês aí. E vou fazendo isso. Ou também, vocês podem passar aqui na beiradinha aqui, né? Ó. O jeito que vocês acharem que for melhor. Bom? E aí, como? Olha, eu já colei todo o meu. Bom, vai ficar assim. O que eu faço? Eu pego essa mesma pitinha aqui, que a gente colocou aqui no teto. Tá vendo? A gente também colocou ela no teto. Ó. E vou colar ela aqui ao redor, pra ficar um acabamento bem bonitinho também. Pegar a cola. E vou passar aqui. Um momentinho. A cola tá acabando. Vou passar aqui. E vamos ir passando. Ó. Ficando assim. Tá aí bonitinho. Olha. Segura. E vamos passando. Olha. E aí. E aí. E a gente chega no final Aqui a gente vai cortar o restinho que sobrou Desculpa Aqui na hora que você coloca ele na mesa Agora ele vai ficar assim Olha que legal, né? Olha Bom, né? Ou você joga eles todos pra fora assim, né? Olha Olha E ele pra fora assim fica bem charmosinho Viu? Como fica? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar os palitos E aí